Ela foi presença constante em muitas novelas e continua viva na memória de todos por sua brejeirice, sorriso largo e enorme talento. A nossa homenageada desse episódio é a maravilhosa baiana Regina Dourado. Regina Maria Dourado nasceu no dia 22 de agosto de 1952 na cidade de Irecê, no interior da Bahia. Aos 15 anos entrou para a Companhia Baiana de Comédias. Estudou canto e participou do grupo de dança contemporânea da Universidade Federal da Bahia, do coral Ars Livre e do Grupo Zão. Sua estreia na televisão aconteceu em 1978, no especial A Morte e a Morte de Quincas Berrudágua, dirigido por Walter Avancini. No ano seguinte estava no elenco da novela Pai-Herói, na TV Globo, e depois em Cavalo Amarelo, de 1980, na Rede Bandeirantes. Em 1983, voltou para a TV Globo e ganhou sua primeira grande personagem em novelas, a Lala Serena, de Pão Pão, Beijo Beijo. Seguiram-se as novelas Roque Santeiro, Felicidade, Renascer, Trope Caliente, Explode Coração, Rei do Gado, Anjo Mal, Andando nas Nuvens, Esperança e América. Todas na TV Globo, emissora em que integrou ainda os elencos das minisséries Lampião e Maria Bonita, O Pagador de Promessas, O Sorriso do Lagarto e Tereza Batista. Em 1993, foi premiada com o troféu APCA, por seu trabalho em Renascer, e em 1994, conquistou o prêmio Master, por seu trabalho em Trope Caliente. Seus últimos trabalhos em televisão foram nas novelas Bicho do Mato, de 2006, e Caminhos do Coração, de 2008, ambas na TV Record. No teatro, Regina Dourado atuou em dezenas de peças, entre elas, Jorge Dandan, Marido Confundido, Vidigal, Memórias de um Sargento de Milícias, Declaração de Amor Explícito, Rei Brasil 500 Anos, Uma Ópera Popular e Tratado Geral da Fofoca. Esteve ainda na representação de A Paixão de Cristo, em Salvador, em 2011 e 2012, no papel de Maria, Mãe de Jesus. Já no cinema, a atriz teve participações em Sanda Rosa Madalena, de 1978, e em O Amante Latino, de 1979. Cantou para a trilha sonora de O Encalho, Sete Dias de Agonia, e integrou ainda os elencos dos filmes Baiano Fantasma, Tijipió, Uma Questão de Amor e Honra, Corpo em Delito, Corisco e Dadá, No Coração dos Deuses, e Espelho d'Água, Uma Viagem no Rio São Francisco. Que lhe valeu o prêmio de Melhor Atriz do Adjuvante no Festival do Audiovisual do Recife, em 2004. Grande intérprete de personagens sensuais e populares, Regina Dourado morreu precocemente, no dia 27 de outubro de 2012, aos 60 anos de idade, deixando na memória dos brasileiros a imagem de uma mulher encantadora, alegre e exuberante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto